Música Hoje para mim é muito importante Porque posso agradecer a Deus Pelo privilégio de ter uma filha como você Uma pérola rara e bela Que alegra os meus dias E me faz ter esperanças Mesmo diante de todas as dificuldades Por tudo que te ensinei E por tudo que você me ensinou Sendo mais humana, mais paciente E mais aberta a todas as novidades que a vida oferece Pois é o amor, filha, que nos une E o seu sorriso é o melhor presente para mim Eu sei que às vezes Temos nos esbarrado uma com a outra E sei também O quanto dependemos de conhecimentos Que nos engrandecem um pouco mais Para vivermos melhor e em paz Receba minha homenagem de amor e carinho A um ser que é toda a minha vida e minha alegria Quero registrar também Os meus sinceros gestos de cuidado e carinho Que sinto por você, minha filha Procure estar sempre feliz Pois estarei bem Se conseguires a sua felicidade Quero te pedir desculpas Se às vezes Eu me excedo em meus conceitos antiquados e ultrapassados Mas eu tenho medo De qualquer coisa que possa te ferir ou magoar São coisas De mãe Difíceis de serem explicadas Ou definidas Eu quero somente A sua felicidade 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 Obrigado.